Fala aí, Platina C, tá bom? Começando aqui mais um vídeo de leste. Ai, minha costela, bem. Quase que o último acerto um tiro nas costelas aqui, tropa. Eu ia tomar o famoso, olha. Quase que eu tomo o outro de novo. Vou pegar a caixa aqui sem tomar um tiro. Meu medo maior, na verdade, é tomar um tiro do tanque, né, galera? Você fica num cantinho aqui e você morre, ó. Não sei se tem umas coisas de cartão aqui, galera. Vou fazer cartão hoje de novo, pra gente conseguir achar dinamite, ou então... Uma C4, ou algum tipo de... Caramba, já fizeram aqui, mas não é possível. Eu passei aqui agora, galera. Acabei de dar liberação com a outra conta. Dei liberação com a outra conta, que agora, povo, tropa. Comecei aqui, vim aqui ver. Tinha até um cartão aqui dentro. Da sala azul. E tinha a outra sala aqui também, pra fazer. E agora eu voltei aqui pra fazer o cartão. Cadê? Ai, caramba, olha o tanque. Costa, esconde. Tem que tomar muito cuidado, galera. Esse tanque dá uma roquetada aqui, já era. Tchau, obrigado, bem. Mas já fizeram aqui também, ó. Mas não é possível, galera. Aqui, ó. Bem que eu vi que tinha alguém morrendo pro tanque. Isso aí do cara, fez o cartão, morreu pro tanque. Depois voltou aqui e já pegou o loot, né? Foi eu que demorei demais. Ó, galera, parece que tem uns caras aqui no repórter. Tá aqui! Ó, galera, o cara tá subindo. Tá subindo. Oi, surpresa! Tome! Ah, tropa, errei muito tiro. Meu Deus, tô muito lagado. Tocorro! Tome! Tome! E morreu com a bosta. Caraca, o cara tomou 2 de 77 na cabeça, tropa. Caraca, vai dar o quê? Quase 200 de dano? 160 e alguma coisa? 150 e alguma coisa? Meu pai amado! Essa dosa é muito apelona, galera. Vai dar apelona na mão dos outros também, né, tropa? Porque você vira ali, você vai dar um tiro e ela trava, né? A dosa aqui, ela é boa, galera. Pra quem tem aquela habilidade de ficar pulando, né? A habilidade da gazela. O cara troca PVP pulando igual a gazela, né, tropa? O cara que tem a habilidade da gazela, pode ter certeza que essa dosa aqui na mão dele vai dar muito bom, né, galera? Porque ele fica pulando e ele não dá esse bug. Opa, tem outro cara aqui, ó. Platin! Vou tentar salvar meu loot, galera. O cara tá de fama, o SMG, não sei. Vou tentar esconder o loot aqui, ó. Pelo menos o cartão azul, né? Será que lá em frente e abaixo tem o cartão azul, né, galera? Eu não vou perder nada, não. Se eu perder, essa coisa importante aqui é o corpo de rifle. Não adianta, não tem nem fome até agora. Será que ele tá me vendo? Acho que ele não tá me vendo, não, hein? Acho que ele não tá me vendo, não. Não é possível. Parece que esse cara tá me vendo, tropa. Ah, não tá me vendo. Oi, surpresa! Toma! Atira, desgrama! Atira! Ah, galera, o jogo tá bugado. Ah, agora já atirou, arrancou 17, né, pro cima. O cara é na minha frente. Ah, vou usar o revê. Vou usar. Eu vou usar, usei mesmo. Usei o revê sem munição na arma, galera. Que que adianta? O cara vai muito esperar eu recarregar mesmo pra poder... Atirar nele, né, tropa? Meu Deus do céu. Aí escovar pra você, galera. Tal do platina, né, bem? Platina sempre fazendo platinagem. Precide olhar, galera. Se tinha munição na arma, né? Porque geralmente quando você vai usar revê, você tem que olhar. A primeira coisa que você tem que olhar é você ter munição na arma, galera. Que não adianta você usar o revê levantar. Porque o cara que tá na sua frente não vai esperar você recarregar a arma pra poder atirar nele. Bom, galera, depois disso eu consegui, ó, finalmente uma SMG, tropa. Lá no carro no aeroporto mesmo. Fui lá, voltei lá pra pegar meus cartão. E tinha um cara dormindo lá, tropa. Não sei se era hack, tomou banho, alguma coisa. Eu só sei que ele tava dormindo lá. Ele tinha um bom tempo já, né, tropa? Ele tava dormindo no limpo, né? Ninguém viu o luz dele. Simplesmente fui lá e peguei o luz da mochila dele e vazei pra cá. Deve ser alguém que ouquitou do servidor, né, galera. Seira, alguma coisa aconteceu. Porque ele tava com o luz bom até na mochila, né, tropa? E início do servidor, SMG é importante, né, galera? Apesar que tem uns caras que tá de fama já. Complicado, né, mas fazer o quê, né, bem? Tem um cara farmando no rua lá na frente, lá, ó. E eu já falar a verdade pra vocês, tropa. Eu tô bem desanimado desse servidor aqui já, tropa. Tô muito desanimado. Já tô no terceiro dia do servidor praticamente, ó. 47 horas de servidor, galera. Faltam 47 horas pra acabar. E até agora eu não consegui achar uma fama. Eu não consegui nem fazer um cartão roxo até agora, galera. Somente cartão azul. Eu faço cartão verde, pego cartão azul e faço cartão azul. E pego cartão roxo. Só que daí alguém vem e me mata. Toda vez, tropa. Toda vez alguém vem e me mata. Eu simplesmente não consigo fazer cartão roxo nesse servidor até agora. Não é platina. Surpresa. Enfim, né, isso é que é a pressão. Liberada, liberada. Eu tô mostrando uma bosta platina. Espeitável, bem. Eu roubo ruim. Tome. Tome. Olha isso, tropa. Mas, né, o jogo tá muito lagado, tropa. Não é eu que tô ruim, não. É o jogo que tá lagado mesmo. Não sei se é porque eu tô em viagem também, né, galera. Viajando a passeio aí. Eu não tô muito prestando atenção no jogo, né, galera. Da vez, tô meio com as habilidades enferrujadas, né, bem. Mas, enfim, galera. De qualquer forma, eu tô trocando um time de cartão. Tô morrendo igual bosta. Agora é diferente, né, galera. Não é TTT e libera dano, morreu igual bosta. Agora é TTT e libera dano, matou o Alphi igual bosta. É desse jeito que tá a trocação, galera. Tá insano. Olha o gatinho ali, ele voltou, ó. Será que ele voltou armado agora? Ele tava sem arma, né? Vamos ver se ele é esperto. Ah, mano. Cuidado que explode, bem. Ah, ele é esperto, ele viu, ó. Fica aí, cartinho. Ah, toma banho. Puxa, nem eu vi a bomba, ele viu? Como assim? Tá armado? Se tiver armado, ele vai morrer de qualquer vez. Ih, tá de bastão, meu garoto. Ah, morre logo uma vez. Vou te matar uma marca de pedra. Ah, durei o tempo. De certo que eu penso. Ah, o carro vai deixar o luz no chão. Eu vou voltar a buscar. Meu Deus, Patinóvis. Triturar essas coisas aqui rapidinho. Mano, tem umas boas aqui em volta, galera. Tem que tomar cuidado, viu? Vou voltar a volta aqui de novo em Bomb Shilter, né? Aqui, se não me engano, é cartão azul. Tentar fazer esse cartão. Olha o bug. Ih, o pai amado. É last day bug for hackers. Na verdade, agora tá last day bugs off bugs, né? Aí tem um outro jogo que é last... 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 Slang off hackers. Hacker, hacker, hacker igual a hacker de novo, né? Ô, joguinho pra ter bug e hack, viu, tropa? Eu espero que lance logo, galera. Esse ProHackAven, que é um jogo que tá todo mundo esperando, né, tropa? Tem a pré-alpha que vai ser lançada aí. É, falando isso também, galera. Tem que trazer um vídeo novo pra você aí desse jogo, né? Que os vídeos novos que saíram aí. Minha outra conta tá aqui dentro, tropa. Vou deixar ela aqui na sala. Vou deixar essas coisas de vida aqui, ó. A água também tem que... Ah, não. A água pega lá dentro mesmo. Aí eu trago a outra conta aqui rapidinho e deixo ela lá dentro, ó. Puxa, a outra conta tá invisível, tropa? Ué? Galera, a outra conta tá aqui na minha frente, ó. Nenhum nome não tá aparecendo, galera. Como assim, meu Deus do céu? Galera, a outra conta tá aqui, junto comigo, tropa. E não tá aparecendo, ó. Geralmente fica invisível os pés, a parte do tolice ali, as pernas, essas coisas, né, galera? Mas a bota, a cabeça, as mãos, você consegue ver, né? E agora ali não dá pra ver nada. A outra conta tá ali, tropa. Parece loucura, mas a outra conta tá ali dentro da sala. É, galera. Ele levou o luxo pra baixo, voltando aqui na farmão do Rua pra tentar achar a forma daquela famosa caixa de luxo, né, tropa? Pra colocar o luxo dentro. A forma do baú grande, né, galera? E até agora eu não achei, ó. Oi, Pratina! Pô, logo, Pratina. Vai, vai. Não adianta correr. Nossa amiga veio te ajudar? Beleza, ajuda aqui, ó. Ajuda ele engolir chumbo. Vai, Pratina! Ajuda seu amigo engolir chumbo, Pratina. Vai ver isso aqui. Tome, usa o reviver, vai. Tome. E a outra ali morreu por urso ainda por cima. Ai, tinha um lootzinho até bom, rapaz. Só quero a desgana da forma do baú, galera. Minha base tá com baú de madeira, tropa. No terceiro dia de servidor. Segundo dia, na verdade, né? Segundo dia de servidor, minha base é com baú de madeira. Coisa que nunca aconteceu na vida. Deus tem famas. Não consigo fazer um cartão roxo. Não consigo trocar um PVP. Que eu morro igual bosta. E é esse galão, galera. Quer dizer, é essa caixa ali, né? Bom, tropa, ali, ó. Tava indo quebrar aquele galão amarelo. Quebrei. Ah, adivinha. Forma do baú grande. Já vou até voltar pra base aqui. Agora eu vou arrumar minha base, né, tropa? Finalmente vou conseguir arrumar minha base. Porque tá horrível, galera. A base tá literalmente horrível, tropa. Não dá pra nem andar dentro da base. Opa, restaurou de novo lá o rastreador. Eu vou lá comprar. Acelera, bem. Acelera. Vou colocar uns 50 rastreadores nessa base, galera. Só comprando... Só comprando esse rastreador da Trade Zone. Liberou, eu corro lá e compro. Se eu não me engano, libera a cada 5 horas, né? Vou fazer cartão aqui agora, ó. Consegui finalmente um cartãozinho aqui. Mas ainda é cartão azul, né, tropa? O cartão roxo eu não consigo. Quando eu consigo pegar ele, eu não consigo fazer, né? Eu botei aqui no aeroporto, ver se já respaurou. Se não respaurou, eu vou esperar um pouquinho. Eu espero que tenha respawnado já, galera. Começou a respawnar, ó. É, começou a aparecer umas caixinhas ali. Acho que vou esperar aqui um pouco, tropa. Não, vou esperar, não. Vou lá na nuclear. Nuclear não, é... Harbour, né? Só ver a outra aqui. Qualquer coisa, eu vou comprar um cartão, tropa. O problema é que eu já tô num azar desgramado nesse servidor aqui. Tem que comprar cartão ainda e complica. Ah, lá na Trade Zone também, galera. Eu não consigo comprar a desgrama do cartão. Eu comprei aquele outro cartão roxo lá a primeira vez. Só que daí acabou o tempo. Fui fazer o cartão, o cara me matou, né? Não consegui nem fazer o cartão roxo. Da outra vez eu fui fazer. Fiz a sala, não veio nada de bom. E de qualquer forma o cara me matou, né? Fora da sign da sala. Lá em Bomb Filter também. Só que a Bomb Filter é de baixo ali, né? Resumindo, galera. Esse servidor aqui eu não consigo trocar PVP. Tô literalmente enferrujado. Não sei o que tá acontecendo. Não consigo trocar PVP, galera. Não consigo fazer sala de cartão roxo. E também não consigo achar uma desgrama de uma fama. Eu não consigo achar a luz, tropa. Nem farmando eu não tô mais, galera. É farmando luz pra raid, né? Nem isso eu tô fazendo mais. Porque se não continuar desse jeito aqui, tropa. É tchau, obrigado servidor. Não, vou ficar aqui perdendo meu tempo. Aqui você não consegue nem se divertir, galera. Você não consegue achar uma fama pra você trocar tiro. Não consigo achar uma roupa de ferro pra mim trocar tiro. Eu consigo nada. A tradezone agora também. Toda vez que eu chego lá que eu vou comprar. Porque tem 50 negros lá esperando pra comprar as coisas. A única coisa que eu consigo comprar é o rastreador. E às vezes, né? E esse servidor aqui, tropa, tá literalmente contra eu. Só faltou uma placa lá. Na hora que você vai entrar no servidor, faltou a placa lá. Alfa proibido entrar no servidor. Só isso que falta, viu? Porque não falta mais nada aqui, tropa. Tem uma caixa aqui em cima. Deixar o carro arrumadinho já pra mim vazar aqui, né, galera? Tomara que venha uma fama, uma semi-automática, pelo menos. Qualquer coisa. Ah, vem nada de bom. Aposto que fosse inimigo, o cara vem ali, quebrava a caixa e vem alguma bazuca ali, certeza. Enteza?